Fala aí pessoal do canal Faça Você Mesmo, você que tem um elíptico aí, olha só, painel, liga normalmente pessoal, porém quando você se movimenta aqui né, fazendo o exercício aqui, eu já até abri o meu aqui pessoal, vou fazer como se estivesse movimentando ele aqui, rodar aqui ó. E o painel ali, veja que ele não sai do zero, tá vendo? Mesmo movimentando ele aqui, continua ó, não marca nada, quilômetros por hora, caloria, nada pessoal. Vou mostrar aí o que pode ser o defeito aqui, que tá aqui embaixo pessoal. Pra chegar até essa parte aqui pessoal, tem um vídeo aí que eu mostro como tirar essas carenagens aí, tá? Vou deixar o card aí em cima no vídeo aí. Mas qual que é o defeito aqui pessoal, ó, veja que esse fiozinho aqui é o do sensor que vai lá pra aquele painel ó, tá vendo? Porém aqui pessoal, note que está faltando alguma coisa aqui ó, e o que foi que eu encontrei aqui caído dentro dele, olha só. Esse imãzinho pessoal, ó, ele vai aqui dentro, tá? Geralmente ele é colado aí pessoal, uma colinha só, que às vezes ele pode cair daqui e acontecer que lá não dá mais, é... O sensor, né, não mostra ali, o quanto você perdeu de caloria, quilômetros por hora que você está. Vou recolocar ele aqui ó, colocar ele novamente aqui ó, e vou rodar aqui, fazendo o movimento e nós vamos ver lá no painel pessoal, ó. Veja aí que o painel agora já está se movimentando pessoal, ó. Vou pôr aqui, quilômetros por hora, ó. O cara aqui veja aí como eu vou mexer aqui ó. Olha lá. Veja como ele se mexe aí o painel agora. Tá vendo pessoal? Defeito simples aí ó. Fácil de arrumar. Você pode aplicar uma colinha nele aqui pessoal. Recolocar ele aqui no lugar. Pode ser qualquer cola, até um super bonde mesmo. Para ele não soltar mais daqui. Beleza? Esse era o vídeo aí pessoal de hoje. Se gostou, deixe seu like, se inscreve no canal aí. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.